Segura gasteiro, faz um assim ó Que não, 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 Olha pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Olha pra frente, pra frente, pra trás e pra trás É ao vivo! E quando peço que eu saí, aí que eu levantei Tô botando, botando até do meio E quando peço que eu saí, aí que eu levantei Tô botando, botando até do meio E quando peço que eu saí, aí que eu levantei Tô botando, botando até do meio E quando peço que eu caí, aí que eu levantei Tô botando, botando até do meio No meio do salão pra balançar o bumbum Tem minha safadinha, mexendo a fundinha No meio do salão Esse passinho, todo mundo vai Catinha vai na frente, Almeida vai atrás Esse passinho, todo mundo vai Catinha vai na frente, Almeida vai atrás Olha pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Comigo! Olha pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Olha pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Nesse passinho, todo mundo faz Olha pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Desse passinho, todo mundo faz Olha pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Desse passinho, todo mundo faz Vai, seu pandeiro! Eita! Eita, cadê do ré? Vá! Fua! 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 Quando ela chega, levanta a poeira, balança o chão da praça Começa a sonzeira Quando ela chega, levanta a poeira, balança o chão da praça Fua! Olha a gossazona, ei! Olha a gossazona que chegou Quando ela chega, galera se agita Corpo bonito, avião, ó que chegou Fui! Olha a gossazona, ei! Olha a gossazona que chegou Quando ela chega, galera se agita Corpo bonito, avião, ó que chegou Fui! Segura a gossazona, ei! Acesse o site do MN Gravações www.mnson.com Olha a gossazona que chegou Olha a gossazona que chegou Quando ela chega, galera se agita Corpo bonito, avião, ó que chegou Olha a gossazona, ei! Olha a gossazona que chegou Quando ela chega, Almeida se agita Corpo bonito, avião, ó que chegou Chegou de Tosco com a sonzeira de lascar Abriu o porta-mala e voltou, foi pra adorar Chegou de Tosco com a sonzeira de lascar Abriu o porta-mala e voltou, foi pra adorar Quando ela chega, levanta a poeira Balança o chão da praça com essa sonzeira Quando ela chega, levanta a poeira Balança o chão da praça, foi! Olha a gossazona, ei! Olha a gossazona que chegou Quando ela chega, galera se agita Corpo bonito, avião, ó que chegou Olha a gossazona, ei! Olha a gossazona que chegou Quando ela chega, galera se agita Corpo bonito, segura, avião, ó que chegou! Foi! Foi! É o paixão! Segura a sua bandeira Também um abração Meu amigo Toinho do CD Lá da cidade de Cansansão Minha terra natal Quem quiser comprar aquele CD gostoso De Almeida dos Teclados É só procurar nosso amigo Toinho Que fica na rua Senhora Santana Número 57 Valeu! Vamos balançar assim, Toinho! Vai! Acesse o site do RN Gravações www.rmsom.com Eu vou lhe mostrar o picapau que eu crio E eu gosto dele como se fosse meu filho E amanhã cedinho ele pica o pau E eu lhe admiro que pica pau legal Eu vou lhe contar tudo o que passou O picapau picou a bunda do vovô Eu vou lhe contar tudo o que passou O picapau picou a bunda do vovô De manhã cedinho ele pica o pau E eu lhe admiro que pica pau legal De manhã cedinho ele pica o pau E eu lhe admiro que pica pau legal Eu vou lhe mostrar o picapau que eu crio E eu gosto dele como se fosse meu filho De manhã cedinho ele pica o pau E eu lhe admiro que pica pau legal Eu vou lhe contar tudo o que passou O picapau picou a bunda do vovô Eu vou lhe contar tudo o que passou O picapau picou a bunda do vovô De manhã cedinho ele pica o pau E eu lhe admiro que pica pau legal De manhã cedinho ele pica o pau E eu lhe admiro que pica pau legal Uh, paixão! Direita! Direita! Esquerda! No meio! No meio! No meio! No meio! No meio! E agora eu quero ver! Vamos lá! Direita! Esquerda! No meio! Vai! Direita! No meio! Vai! Direita! No meio! Vai! Direita! No meio! Esse é o som de balanças, menininha Quero ver você dançando, mexendo uma bundinha Esse é o som de balanças, menininha Quero ver você dançando, mexendo uma bundinha Eu te comia de noite Eu te comia de dia Eu te comia de noite Eu te comia de dia E comia, e comia, e comia Toda hora e todo dia E comia, e comia, e comia Coitadinha da vizinha E comia, e comia, e comia Toda hora e todo dia E comia, e comia, e comia Coitadinha da vizinha Foi! Equipeia e migrações incomum que deu Direita Esquerda, menino No meio E agora eu quero ver a senhora Direita, esquerda, no meio Vai! 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 Direita, esquerda, no meio Direita, esquerda, no meio Vai! Esse é o som de balanças, menininha Quero ver você dançando, mexendo uma bundinha Esse é o som de balanças, menininha Quero ver você dançar, mexendo uma bundinha Coitadinha da vizinha Ticomia toda hora e todo dia Ticomia, ticomia, ticomia Coitadinha da vizinha Ticomia, ticomia, ticomia Ticomia toda hora e todo dia Oh, paixão! Vai! Ticomia, ticomia, ticomia Ticomia toda hora e todo dia Ticomia, ticomia, ticomia Ticomia, ticomia Coitadinha da vizinha Ticomia, ticomia, ticomia Ticomia toda hora e todo dia Ticomia, ticomia, ticomia Valeu de gocello Ese, fome! Ticomia, ticomia, ticomia Oh, cantara você Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver Onde andara você Venha logo, senão de saudade Eu vou morrer Será que você não tem dó de mim? Estou sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Venha logo, senão de saudade Eu vou morrer Onde andara você Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver Onde andara você Venha logo, senão de saudade Venha logo, senão de saudade Eu vou morrer Será que você não tem dó de mim? Estou sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Venha logo, senão de saudade Eu vou morrer Onde andara você Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver Onde andara você Venha logo, senão de saudade Eu vou morrer É o vivo Será que você não tem dó de mim? Estou sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Venha logo, senão de saudade Eu vou morrer Onde andara você Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver Onde andara você Onde andara você Venha logo, senão de saudade Eu vou morrer Onde andara você Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver Onde andara você Venha logo, senão de saudade Eu vou morrer É a chão Aqui vai Pra minha querida esposa E pra minha filhinha Martiele Valeu! Vamos lá! Uh! Eu não consegui esquecer de vocês Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha Meu amor Menininha Meu amor Escreve cartas Eu já escrevi Mandar recados Também já mantém Diga por que me deixou tão sozinho Menininha 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 Meu amor Menininha Meu amor A solidão A solidão vai acabar comigo Se quem é que me deixou tão sozinho Se quem é que me deixou tão sozinho Menininha Já chega Já chega amor Já chega amor Pode voltar Eu não consigo esquecer de vocês Menininha Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha 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 Meu amor Eu não consegui esquecer de vocês Menininha Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinha Menininha 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 Meu amor Nadierre Meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem é que me deixou tão sozinho Não voltar Se você quis só me dar um castigo Já chega amor Pode voltar Se você quis só me dar um castigo Já chega amor Pode voltar Pachão Solteiro Aceita a minha proposta Sou almeida dos teclados Do jeito que você gosta Se você está solteiroma Solteiroma Aceita a minha proposta Sou almeida dos teclados Do jeito que você gosta Se você está solteiroma Se você está solteiroma Se você está solteiroma Aceita a minha proposta Sou almeida dos teclados Do jeito que você gosta Valeu meu amigo Tutinha Meu amigo Rubi Tá churrascaria menino Lá na cidade de Canção Solteirona Aceita minha proposta Sou Almeida dos teclados Do jeito que você gosta Solteirona Aceita minha proposta Sou Almeida dos teclados Se você está solteirona Eu também estou sozinho Vamos logo se ajudar E viver os dois juntinho Você me fazendo amor E eu fazendo carinho Você não fica solteira Solteirona Aceita minha proposta Sou Almeida dos teclados Solteirona Aceita minha proposta Sou Almeida dos teclados Do jeito que você gosta Se você está solteirona Eu também estou sozinho Vamos logo se juntar Solteirona E viver os dois juntinho E viver os dois juntinho Você me fazendo amor E eu fazendo carinho Você não fica solteirona E eu não fico sozinho Solteirona Solteirona Aceita minha proposta Sou Almeida dos teclados Do jeito que você gosta Solteirona Aceita minha proposta Sou Almeida dos teclados Do jeito que você gosta É muita paixão Também um abração Meu amigo Que um som Lá da cidade de Câncer São Bahia Pessoal Violentina Pessoal Vicente O Duvido Curtindo comer Pessoal de Pau Afonso Pau Vá 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 Vem, morena, vem, vem me amar O quê? Este jovem que está sempre a te inspirar Vem, morena, é coisa de luar Só você, só você quero beijar O seu amor é a razão do meu viver É o sonho mais bonito que eu queria ter Não quero nem pensar em solidão O meu pobre coração só chama Vem, morena, vem, vem me amar Esse jovem que está sempre a te inspirar Vem, morena, é coisa de luar Só você, só você quer beijar Vem, morena, vem, vem me amar Esse jovem que está sempre a te inspirar Vem, morena, é noite de luar Só você, só você quero beijar O seu amor é a razão do meu viver É o sonho mais bonito O quê? Não quero nem pensar em solidão O meu pobre coração só chama por você Vem, morena, vem, vem me amar Esse jovem que está sempre a te inspirar Vem, morena, é noite de luar Vem, morena, é noite de luar Só você, só você, só você, quero beijar Vem, morena, é noite de luar Só você, só você, quero beijar Achei 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 Eu adoro Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra!